Jogo de console que chegou pra celular, FPS com modo história, novo jogo da Supercell e muitas outras coisas aqui pra vocês nesse vídeo, mano. Exatamente, separei 7 novos jogos incríveis e perfeitos pra você jogar aí na palma da mão, porque o JJ só traz jogo insano pra tu, beleza, mano? E aí, qual é o seu jogo favorito pra jogar no celular, mano? Comenta aqui pra mim que eu gostaria de saber, fechou? Mano, o meu já foi Free Fire, cês acreditam, mano? Meu jogo favorito já foi o Free Fuzz, mano, se bem que foi legal, foi legal. Mas bom, sou o Lendário J, mano, trago aqui pra vocês os melhores jogos de celular, se você não quiser perder nenhum, é muito simples, é só se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, tá? Que você nunca mais vai perder nada aqui no canal do JJ, beleza, tropinha? Vou deixar todos os jogos aí no comentário fixado pra vocês, como sempre, beleza? Deixo tudo bonitinho aí. Qualquer dúvida, me pergunte que eu vou te responder, mas é isso, sem mais delongas, sem more enrolations, partiu pro vídeo que tá incrível, meu irmão. Atenção, preste muita atenção e cuidado, beleza? Os caras tão à solta. Eu recomendo você ficar perto aí do pessoal, batendo aquele papo, trocando aquela ideia nesse jogo de vida real, fechou, mano? Esse aqui é um game que você pode jogar aí na palma da mão com um personagem que é literalmente você, você vai interpretar ele, você vai conversar com outras pessoas como se fosse esse personagem. Aqui tem vários trabalhos, como por exemplo, entregador, sair com a motinha entregando as paradas, trabalhar numa pedreira procurando minérios valiosos, dirigir ônibus ou até mesmo caminhões de carga, beleza, tropinha? Esse é o One State RP, um jogo de vida real que você pode jogar com os seus amigos ou mesmo fazer amigos dentro desse game aqui, beleza? Quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição, juntamente com o código LENDÁRIO, que você iniciante vai tá recebendo a recompensa especial. Isso mesmo, mano, você que começou agora, você que começar agora, é só colocar o código LENDÁRIO e você vai tá recebendo prêmios aí já no começo do jogo pra conseguir já aquele carrinho. Ou pelo menos já vai adiantar um pouquinho sua vida, fechou? Lembrando, muito cuidado nas ruas, porque pode ser muito perigoso, beleza? Disponível pra Android e iOS, falou! Mas começando aqui com a nossa lista, mano, vocês viram aí que eu já comecei com o trailerzão do Assassin's Creed Mirage, porque sim, ele chegou pra celular, rapaziada. Assassin's Creed Mirage, que foi um jogo lançado aí em 2023, 2022, alguma coisa assim pra consoles, mano. Tem muitos vídeos aí em 4K, você anda nos camelos, modo história, insano. O jogo tá bem bonito, tá, rapaziada? E você pode jogar ele aí na palma da sua mão, beleza, tropinha? Agora sim você pode jogar ele na palma da mão, porque chegou em 2024 aí pra celular. Só tem um pequeno e grande probleminha, ele chegou pra iOS somente, tá? Então é tipo Resident Evil 4 que chegou pra iOS lá, beleza? Um jogo totalmente aí, feito pro iPhone mesmo, né? Feito não, eles adaptaram bonitinho, eles colocaram o HUD. Diferente do Resident Evil, né? Porque aqui no Assassin's Creed eles colocaram todos os controles, toda a parada bonitinha, beleza, tropinha? E no Resident tava meio bugadão, beleza? Mas eles tão fazendo jogos mó da hora pra mobile, e você que tem um iPhone potente, você pode pegar esse game aqui e jogar, zerar na palma da mão. Tá muito insano, tá muito incrível. Vocês que querem ver aí gameplays, pode dar uma pesquisada em gameplay do Assassin's Creed Mirage Mobile, que vocês vão ver como que o jogo tá insano, tá top demais. O AD que também posta top jogos aí, ele postou uma gameplay lá jogando um iPhonezão insano dele. Eu infelizmente não tenho um iPhone insano pra jogar, mas o bicho tá bravo, beleza, tropinha? Então aproveitem e joguem esse game que tá incrível demais. E a Supercell, a super hypada Supercell, mano, que já lançou Clash of Clans, Clash Royale, e aquele outro lá também que eu esqueci o nome agora, mas também é bravo, tá, mano? Eles só lançam jogos aí que fazem muito sucesso. Esse aqui foi lançado recentemente, que é o Squad Busters. Um jogo aí com os mesmos personagens aí, quem já jogou Clash Royale, Clash of Clans, vai lembrar aí dos bárbaros, provavelmente vai ter arqueiras, gigantes, não sei, mano. Tem umas caveirinhas ali também. Então tem muitos personagens, bonequinhos lá dos Clash, beleza, mano? Um novo jogo, a pegada dele é uma parada ali de você ir formando equipe, vai ter batalhas também, juntando um time, jogando todo mundo junto ali. Uma parada mó da hora, com uma gameplayzinha legal e satisfatória, que vai fazer muito sucesso aí, já tá com muitos downloads na Play Store. Então é um joguinho online que vale a pena você investir seu tempo, porque vai ter muita coisa legal, ficar com a conta gemadona de início aí, provavelmente vai ter vários eventos onde vai ter coisas raras, tá ligado? Então vale a pena dar uma brincada nesse novo jogo aqui da Supercell, tá? Essa gameplay eu fiz no meu iPhone aqui, no meu celular. Joguei um leve, joguei um super simples, né, rapaziada? Então dá pra você jogar tranquilamente. Liso, leve, otimizado. Jogo ali de estratégia pra você passar o seu tempo, sem se preocupar muito aí com gráficos, essas paradas assim. Apenas uma diversão diária ali pra você, beleza? Eu tava deslizando na aba de novos jogos da Play Store, e me deparei com esse aqui, instalei pra ver como é que funcionava, e achei interessante. Ele me lembra aí um pouco de Counter-Strike, me lembra também o Crossfire, tá, mano? Um FPSzinho legal, e dá pra você jogar offline também no modo história. Eles têm um modo campanha aqui dentro do jogo, onde você tem que passar algumas fases. Só que eu não vou iludir vocês não, o modo campanha deles não tem nada demais, é só bonecos vindo pra cima de você, e você tem que destruir todos eles. Porém, também tem o modo zumbi, modo da hora, tem o modo de uns bosses, que também é modo da hora. Então esse jogo aqui é interessante, tem algumas skinzinhas ali, todos os equipamentos já vêm com as skins. Então é um game legal pra você se divertir aí, mano. Tem um modo online aqui, que eu puxei uma partida com o modo desligado, e eu caí contra bots, tá ligado? Ou seja, o modo online deles é meio estranho, porque deu pra puxar uma partida com a internet desligada. Mas vamos ver aí o que é do futuro desse game. O foco mesmo aqui, que eu indico pra vocês, é baixar pra jogar aí os modos de campanha, onde você vai passando fases, conseguindo novos equipamentos. Jogar os modos de zumbi também, que é mó legalzinho, tá, mano? Eu nem falei o nome do jogo, mas o nome dele é Strike Ops, beleza, tropinha? Exatamente, Strike Ops. Eu acho que já existe outro jogo com esse nome, tá? Ele é divertido, é um jogo pra você brincar aí e não se estressar, beleza, mano? Melhor que não tenha online mesmo, é melhor que não tenha online, porque o jogo é divertido nos modos que estão disponíveis, beleza? É verdade. Olha só, esse aqui é o novo jogo do Star Wars, beleza? É meio que um jogo ali de... Não é um Battle Royale? Ele tem cara de Battle Royale, mas não é, tá, mano? Pelo menos eu não vi nenhum modo Battle Royale. É um jogo de 4v4, mais ou menos assim, time contra time. Não sei se são exatamente 4 jogadores, mas é um jogo focado aí nos personagens e na história de Star Wars, beleza? Um jogo online aí pra você jogar, jogar com seus amigos contra outros jogadores, treinar ali a mira e brincar, se divertir bastante. O jogo, ele tá bem bonito e eu fiz essa gameplay aqui no meu celular, tá? Na verdade, todos os jogos que estão disponíveis, eu gravo, eu faço a gameplay pra vocês. É que não foi gameplay minha mesmo, só o Assassin's Creed, porque eu não tenho um iPhone, então eu coloquei trailer, beleza? Mas de resto aqui é tudo gameplay minha. Tem gente que fala que eu tenho preguiça de gravar as gameplays. Não, mano, eu gravo todas, essa aqui é minha, tá? Por isso vocês estão vendo o Botecão jogando. Mas bom, esse joguinho aqui, ele tá bem divertido ali, pra você que gosta de Star Wars. Até pra você que não gosta, que não entende nada do universo de Star Wars. Dá pra você jogar aqui o modo online, se divertir contra outros players, outros jogadores. Fazer umas jogadas mó da hora. Os personagens, eles têm umas habilidades doideiras, tá, mano? Tem uns personagens que têm muitas habilidades da hora. Você também pode modificar ali os personagens, tá? Os seus heróis, beleza, tropinha? Então tem muita coisa que dá pra fazer nesse game aqui, tá? Evoluir e fazer uma gameplay mó da hora. Vai que o jogo hype aí, do nada, você é um dos pro players desconhecidos do Star Wars Hunters, beleza? Vocês são os caçadores nesse game aqui, fechou, tropinha? E olha aqui que joguinho fofinho, tropinha. Aqui você é um entregador de cartas, carteiro mais especificamente, né, rapaziada? E bom, teve outro jogo aqui dos mesmos criadores, se eu não me engano, que você era um taxista. Agora você é um carteiro lá no Japão, tá, mano? Ou pelo menos alguma parte lá desses países aí com essas letras assim, tá? Mas eu acho que é do Japão mesmo. E bom, tropinha, esse jogo aqui, engraçado, que se você olhar pro rosto dos personagens, é meio que parece que os caras imprimiram uma pessoa real no rosto dos personagens pra deixar o negócio realista ali, estranho realista, tá ligado? É uma da hora, o jogo, ele é bem bonitinho, tudo parece, a textura, a camisa. Parece que eles pegaram coisas reais e colocaram ali, imprimiram, não sei, é um negócio que é levinho, tá ligado? E divertido, mano, você é um carteiro aqui fazendo alguns objetivos, do nada você recebe algumas novas missões pra você fazer, tá ligado? Pra fazer algumas corridas ali, entregar uma carta urgentemente, tá ligado? Então é um joguinho legal, com mundo legal aí pra você tá entregando suas cartinhas. O objetivo é só isso mesmo, você pode descer da moto, andar por aí, mas o objetivo é pegar sua motinha e entregar a cartinha, beleza? Dá pra conseguir outras motos, tá? Então se você trabalhar aqui, você vai conseguir motos melhores e mais bonitas, estilos Japão, beleza? Vai ter umas motos mó da hora aí, que vocês vão curtir demais, mano. Baixe o jogo aí pra vocês darem uma olhada, que o jogo é legal, é legal sim. Vocês vão curtir, beleza? E pra vocês que curtiram aí o simulador tropinha de supermercado, mano, também gostaram do simulador de academia e do simulador de eletrônicos. Agora nós temos aqui um simulador de posto de gasolina da mesma empresa que fez todos esses jogos. Por isso que vocês vão ver a HUD aí, o parecido, tá? A HUD, mano. O computadorzinho ali, algumas coisas. Lembra muito, é porque é da mesma empresa e eles só pegaram e modificaram algumas coisas e fizeram aí um simulador de posto de gasolina que ficou muito bom, por sinal, tá? Eu trouxe um vídeo completo sobre esse jogo aqui, mostrei detalhadamente cada coisinha. Então, se você quiser ir lá apoiar, se você quiser ir lá ver a gameplay do JJ, tá, mano? Vai lá, eu vou deixar na descrição pra vocês assistirem esse vídeo aí. Ficou mó legal, mano. Vocês vão curtir e dar uma olhadinha aí no canal, beleza? Eu fiz uma gameplay completa lá e mostrei pra vocês como que é esse joguinho interessante. Vai lá, dá um comentário porque o vídeo flopou, tá, mano? Ninguém assistiu, não. Ninguém gostou do simulador de posto de gasolina, não. Mas você que achou interessante, vai lá, dá uma força, fechou? Esse jogo aqui é basicamente isso. Você consegue montar ali umas coisas de mercado também aqui dentro da loja, mas o foco principal é a parada que tem lá fora, mano. O posto de gasolina lá de fora, onde os caras vêm e abastecem, as mulheres, o pessoal, vêm e abastecem aí, tá ligado? E depois ele entra cá dentro pra te pagar mó bonitinho. E tem muita coisa pra você fazer aqui, tem um lava-jato também dentro desse game. Então, é interessante, é bem legal, vale a pena, mano. Vale a pena você jogar e se divertir pra você que já zerou o jogo do simulador de mercado, de eletrônicos, da academia. Vem jogar esse aqui também, tá bem legal. Tava na moda lançar jogos de supermercado, né, mano? Só que esses caras aqui, eles não conseguiram fazer a tempo do hype e eles lançaram agora esse jogo aqui, o Manage Supermarket Simulator, beleza? Um jogo que também é bem legal, tá? Só que a gente já sabe como é que é, né? Mesma coisa de todos. Só que como é novo e muita gente gostava dos jogos de mercado que eu trazia aqui no canal, eu trouxe pra vocês, mano. Esse jogo aqui é basicamente a mesma coisa de todos mesmo, mano. Você vai pedir as coisinhas, vai chegar, você... Nesse jogo aqui também vai ter as moedinhas de ouro, então não é tão legal, né, que você precisa pagar pras coisas chegarem mais rápido ou esperar muito tempo pras coisas chegarem, sendo que na versão de supermarket de PC, você clicou automaticamente e o negócio já tava na sua porta, mano. Então, o pessoal do mobile, pra conseguir juntar um... Eles colocaram esse negócio de tempo pra você pegar os seus produtos. Mas pra vocês também que já jogaram lá o jogo de celular, o supermarket, exageraram, fizeram tudo o que tinham lá, aqui tem muitas coisas também. Expandir sua loja, expandir produtos, conhecer novos produtos aí. As coisas aqui também lembram bastante a versão de PC. Então é um jogo que tá legal, tá bonitinho e vale a pena jogar sim, porque jogo mobile que é de grátis, né, mano? Vale a pena jogar. Tem muita coisa legal pra encontrar dentro desse jogo aqui. Mas por hoje é só, o vídeo foi esse, separei 7 jogos pra vocês. Quem curtiu, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações que você nunca mais perde nada, fechou? Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, falou e fui!